Galera, com certeza você já assistiu o StoryThings E cara, nós sabemos que StoryThings é um dos maiores sucessos da Netflix E que ela tá preparada pra ir pra uma próxima temporada, né, que a gente tá doido pra ver Que é a própria quarta temporada da série, né Sério, a quarta temporada é realmente uma das coisas que a gente tá mais ansioso pra ver, sem zoeira E galera, tá saindo muitas coisas sobre StoryThings 4 Falando tipo assim, quando vai sair, coisa e tal, qual é a data oficial E hoje aqui no vídeo, galera, eu tô aqui pra responder essa pergunta pra você Qual é a data oficial de StoryThings 4? E eu vou te responder aqui pra você nesse vídeo Então se você ficou curioso pra saber qual é a data oficial de StoryThings 4, então vem comigo Beleza, galera, vamos bater um papo aqui, né, sobre as coisas de StoryThings 4 Quando é que vai sair a data de StoryThings Se a data que estão falando realmente é verdade Bom, galera, nós sabemos que StoryThings 4 é a próxima temporada de StoryThings E que os fãs, né, da série estão ficando loucos pra saber quando é que vai lançar E nesses dias saiu uma notícia que StoryThings 4 será lançado em 31 de dezembro de 2019 Aí você me pergunta Ah, mas essa notícia é verdadeira? Isso é verdade do que estão falando? E eu vou te responder aqui que isso é Mentira! Não é verdade! Não acredite em notícias que vocês veem na internet Que vocês não tem razão se é verdade ou não Você mentiu! Mentiroso! Nenhum momento a Netflix, a produtora de StoryThings chegou e falou Sim, 31 de dezembro vai ser realmente a hora que vamos lançar StoryThings Nenhum momento a Netflix chegou e falou isso Então é mentira, não vão lançar StoryThings 31 de dezembro Não é verdade Não, não, ele tem toda a razão Aí você me pergunta Tá, mas quando é que vai lançar essa bendita série? Quando é que vai lançar essa bendita temporada? Bom, na minha opinião, StoryThings 4 vai ser lançado apenas no próximo ano Aí você me pergunta também, por que é que vai lançar o próximo ano? E eu respondo porque, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia Galera, as indústrias Netflix, elas não vão arriscar os seus atores a saírem das casas deles Para gravarem nas ruas onde tem, ou melhor, onde tá rolando uma pandemia gigante, tá entendendo? E os próprios atores, na minha opinião, se a Netflix mandasse eles irem gravar Eles não iam aceitar porque eles estariam pensando neles mesmos, tá entendendo? Quando a poeira baixar, quando a coisa de pandemia acabar A gente vai, ou melhor, a Hollywood, Netflix Eles vão voltar a atirar a fazer suas séries, filmes, desenhos, tudo mais, tá entendendo? Porque atualmente não tem como você fazer filmes e séries e desenhos e animes e qualquer coisa Não tem como você fazer Porque a gente tá no meio de uma pandemia E isso é uma coisa séria, gente Então, na minha opinião, e tipo assim, no chute, não é confirmado É só uma tese, uma teoria, assim, que eu tô na cabeça Que eu tô falando aqui de amigo pra amigo, tá ligado? Eu diria, né, que Stranger Things 4 vai ser lançado no próximo ano E também vai ser lançado lá pro final do ano ou pro meio do ano É uma dessas datas Não vai ser lançado no começo de 2021, porque não dá Vai ser lançado lá no meio de 2021 ou no final de 2021, tá entendendo? Pode ser na data de agosto pra dezembro, tá entendendo? Agosto pra dezembro, pra baixo, assim, na minha opinião, pode lançar, tá entendendo? Então, ou seja, né, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro Pra lá, pra resto, assim, balacho, na minha opinião, que pode ser lançado Mas é porque, realmente, galera, Stranger Things não é uma série que é fácil de se fazer É uma série muito difícil de se fazer Ela precisa de uma edição boa E pra acontecer essa edição, precisa das cenas gravadas Que Stranger Things ainda não encerrou as gravações Tava sendo gravado, mas foi interrompido, né? Então a gente não tem noção ainda de quando vai ser lançado Isso é fato Eles ainda precisam voltar as gravações Eles precisam editar as séries E tudo mais, galera, então é isso Essa é a verdade Stranger Things 4 não vai ser lançado em 31 de dezembro de 2021 Por que essa garota de 4 anos tá falando comigo? Ah, eu tenho 10, seu careca barbaco Oh, Erika Mas é verdade É verdade Vocês vão morrer, mas não precisam Licença Desculpa, posso? Por favor Ou seja, galera, finalizando as coisas aqui Não acreditem em coisas que vocês veem na internet Que não são coisas confirmadas Se você vê algum trailer assim lançando de Stranger Things 4 Você confere e veja se ele é verdadeiro ou não Confira, galera, por favor O trailer de Stranger Things só vai ser lançado pela Netflix Pelo canal da Netflix Não vai ser lançado em qualquer outro canal É só no canal da Netflix Se um trailer for lançado em outro canal Você corre no canal da Netflix E se aquele vídeo não tiver lá O que você viu Então aquele vídeo é fake É lançado por algum fã que criou, tá entendendo? Stranger Things 4 atualmente não tem uma data de estreia confirmada A gente não sabe Como eu falei No chute é em 2021 Lá pra agosto Descendo, tá ligado? Até dezembro eu acho que talvez poste Mas e aí, galera Você tem alguma coisa que você queira comentar aqui nesse vídeo Que eu não comentei? Então comenta aí embaixo pra mim Por favor Porque eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar... Interessado em saber Mas isso, galera Muito obrigado por ver esse vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho Pois fazendo isso, galera Você vai ficar por dentro de toda a cultura pop Ou seja Vídeos de Stranger Things Filmes, séries, desenhos, animes Então se inscreva Peço também pra você deixar o seu like do vídeo Pois deixando o seu like Você não tem noção O quanto você tá me ajudando E também vai te ajudar Pois deixando o seu like O YouTube envia todos os meus vídeos pra você Peço também pra você Me seguir lá no Instagram Pois seguindo lá no Instagram Você vai ficar por dentro de toda a minha vida E vai ficar por dentro da cultura pop E eu posto vídeos de Stranger Things por lá Mas isso, galera Muito obrigado por ver esse vídeo E tchau!